Depois de ficar praticamente um ano no comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, o Coronel Gil Alexandre deixou esta função para assumir o Comando de Policiamento da Área 2, que é o CPA 2, e ele é muito mais abrangente, são 23 cidades além de Três Lagoas. E é sobre esse assunto que eu vou bater um papo com ele, ele está aqui ao meu lado. Comandante, obrigada por essa entrevista. E eu quero que o senhor explique para nós como é feito esse monitoramento e em que consiste o CPA 2. Primeiro, agradecer todo o efetivo do 2º Batalhão, que fez realmente eu galgar esse posto a mais, galgar essa função nova que eu irei exercer a partir de hoje, que é do Comando de Policiamento da Área 2. Ela engloba a região do Bolsão e vai para a região norte do estado, iniciando em Rio Negro, passando por Rio Verde, chega até Sonora, vem depois em direção à Água Clara, Chapadão do Sul, Paranaíba, Aparecida da Boada, passa por Três Lagoas, vai Bataguaçu e chega até a Naurilândia. Então, realmente, a responsabilidade se tornou um pouco maior. E ficamos aí agora responsáveis por três batalhões, inclusive, ou de Três Lagoas, e por três companhias, que são sediadas na cidade de São Gabriel, Chapadão do Sul e Bataguaçu. E os batalhões de Paranaíba, Três Lagoas e Coxim. Então, é uma responsabilidade, como eu disse a mais, e hoje o foco já muda um pouco. Nós não vamos fazer o serviço diretamente com a população, nós vamos ter que ampliar a nossa visão e conseguir subsídio, conseguir efetivo para essas unidades. É para isso que realmente o Comando de Policiamento da Área 2 serve. Nós vamos estruturar esses batalhões para que eles, sim, proporcionem a segurança próxima dos moradores de cada cidade. E aí que o senhor conta com a ajuda do setor de inteligência da PM? Eu sempre contei com o serviço de inteligência, até porque é a formação nossa. E já de imediato, na frente do Comando de Policiamento da Área 2, nós já estamos trazendo aproximadamente 64 policiais para o CPA 2, para nós fazermos uma divisão entre essas unidades. Estamos nas tratativas com o governo de Estado, com o nosso governador, para conseguirmos um polo de formação, de curso, com o número de 70 policiais, que será feito aqui na sede do 2º Batalhão, mas vinculados ao CPA 2, para depois da formação também fazer essa divisão. Então nós vamos contar aí com um efetivo maior e vai dar aquela respirada melhor também para cada comandante dessas subunidades. O PT Agosto também é conhecido por ser o corredor do tráfico de drogas. Vai haver uma fiscalização mais intensa? Sim, nós a todo instante vamos estar correndo atrás, fazendo esforço, envidando esforço para conseguir os materiais para esses batalhões, conseguirmos novas viaturas, acelerar o processo de permutas, de transferências. Nós fizemos já isso em poucos dias. Então acelerando, o próprio policial já está na sua sede e já dá o pronto atendimento. Eu agradeço pelas informações, agradeço pela entrevista, então eu volto com vocês aos estúdios.